Então hoje o combate mesmo que tem é contra o Hezbollah, contra o Hamas você diz que está mais... Não, o Hamas agora, o que está tendo agora é o seguinte, a guerra contra o Hamas na verdade é uma guerra para cumprir os objetivos da guerra que Israel estabeleceu, que é o Hamas não pode voltar a controlar a faixa de Gaza e um acordo na região não pode devolver o Hamas para o dia 6 de outubro, porque senão o Hamas estaria se beneficiando de uma situação aonde depois de um ano de ter feito o que fez e ter sequestrado ele volta a mesma situação que estava antes não importa que Gaza está parcialmente destruída, politicamente ele está no poder, ele continua tendo as armas ele controla a fronteira com o Egito, ele controla o ajuda humanitária, está entupido Gaza de ajuda humanitária isso não estou falando para desmerecer o problema humanitário que existe na faixa de Gaza eu vou explicar o que eu quero dizer, Gaza tem um problema humanitário e está entupido de ajuda humanitária como é que você explica isso? a ajuda humanitária que entra é na sua grande maioria pega pelo Hamas eles pegam os caminhões e levam para depósitos e guardam e vendem isso para comerciantes palestinos e fazem dinheiro com isso, a inteligência israelense acredita que eles recadaram nos últimos meses mesmo em guerra 400 milhões de dólares está entupido de comida e suprimentos na faixa de Gaza que foram pegos pelo Hamas e eles estão usando isso para vender tipo uma milícia, montaram umas milícias agora, eles não podem sair dessa impunes porque se eles saírem dessa impunes, eles vão ter descoberto a fórmula ideal para outros grupos entrarem, sequestrarem, matarem e voltarem e não pagarem o preço por isso e o preço que eles precisam pagar, que é o que realmente preocupa eles, é perder o controle do território não é Israel pegar o território para si, não é isso é tirar o Hamas do controle exato, e botar outro grupo palestino que possa controlar a região beleza e isso aí está caminhando? não não está? nesse momento, na minha opinião, para isso não está caminhando para isso, teria que ter uma estratégia, dia de amanhã, conversar com diversos setores do mundo árabe para alguém dizer, vamos fazer esse caminho, vamos fazer aquele caminho e ninguém quer você vai colocar o exército egípcio? eles não querem vocês querem colocar os Emirados? ninguém quer tinha uma liga árabe, ninguém quer porque eventualmente, se você botar um exército árabe ali esse exército árabe vai ter que enfrentar o Hamas eles vão ter que enfrentar pessoas armadas que vão estar ali, ainda não foram pegas, não foram mortas do Hamas você também não quer uma guerra civil claro então, quem vai ser o adulto na sala que vai cuidar para que não tenha também essa guerra civil lá? quem vai entrar? Altã? Israel? quem vai ser? e isso não foi decidido tá